Eu gosto de fazer esteira, mas o botão começou a dar problema, então eu abri esse negócio aqui. Eu abri o painel, né? E descobri que o painel que mede quanto que a gente andou de bicicleta não tem nada a ver com o painelzinho que comanda o motor. Aí é essa placa que faz o comando com o botão pique-pique de liga. Quando a gente liga ela na tomada, o motor já reage, faz um barulhinho. Ó, só de pôr e tirar, já faz um barulho. Então, liga aqui. E começa a acionar aqui e o motor tem que funcionar. Só que não tá. Tá demorando muito pra acontecer isso. Então, eu vi que o que aciona aquilo é essa esponjinha, assim. Então, se o motor tá ligado, a gente ia conseguir fazer funcionar só de encostar, né? Só que isso não acontece. Tchau. Tchau.